Olá pessoal, hoje vou passar para vocês uma dica de acorde. O acorde em questão é o acorde Dó menor, com sétima maior e décima primeira. Então, shape de acorde. Nós temos aqui a tônica Dó, terça menor, nesta nota. Aqui nós temos a sétima maior, aqui a tônica Dó de novo, repetição da tônica. E aqui a nota Fá, que é a décima primeira do acorde. Você pode experimentar ele substituindo ou variando em alguma música que tenha o Dó menor. Lembrando sempre que o Dó menor vai virar outros acordes a partir da fundamental do acorde. Se você movimentar essa nota aqui, que é fundamental ou tônica, você consegue Dó sustenido, Ré menor e assim por diante. Ok? Então, se gostou, deixe um like e compartilhe com o pessoal. Um abraço!